Polícia de São Paulo investiga pelo menos 50 roubos a apartamentos de famílias coreanas na capital paulista. As quadrilhas contam com asiáticos que se passam por familiares dos moradores para invadir os prédios. As imagens gravadas pelas câmeras do condomínio na Climação, região central de São Paulo, mostram o suspeito, um rapaz com traços orientais, entrando no prédio. O porteiro não sabia ainda, mas ele e outros dois brasileiros iriam arrombar e assaltar um apartamento, onde moram coreanos. Segundo o zelador do prédio, os suspeitos tinham informações sobre a rotina dos moradores e enganaram o porteiro. A família oriental estava viajando e deixou dois sobrinhos cuidando do imóvel. Dois dias depois, chegou um dizendo que era parente dessa pessoa. O Departamento de Polícia Civil da capital registrou, desde 2013, 47 casos de roubos e furtos em residências de orientais que vivem aqui em São Paulo. Só aqui no bairro da Climação são vários relatos. E o modo de agir dos suspeitos é sempre o mesmo. Em outras ações, também registradas pelas câmeras de segurança, os suspeitos agem em dupla. Um oriental e outro rapaz loiro. Entram com facilidade pela portaria. Se apresentam como parentes. Às vezes, chegam a visitar o local mais de uma vez antes do assalto. O síndico de um prédio assaltado no ano passado reconheceu a dupla. Eles estiveram aqui, acho que umas três ou quatro vezes antes de conseguirem a consecução do delito e até que um dia eles conseguiram entrar. Sem querer se identificar, ele conta que os suspeitos chegaram a ser presos em outro condomínio, mas foram soltos em seguida. Um dos suspeitos eu tenho conhecimento, que é o de origem lipônica. Ele foi preso na delegacia de Pinheiros, tentando cometer o mesmo delito. Entretanto, o condomínio lesado na região de Pinheiros não prestou queixa. Ele não foi preso em flagrante e no dia seguinte já estava na rua. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, seis criminosos foram presos em flagrante em ações parecidas. Outros identificados. A polícia investiga ainda o envolvimento de estrangeiros. A comunidade coreana está apreensiva. Este rapaz diz que por ser muito fechada, todos conhecem a rotina das famílias. Como a comunidade é muito, podemos dizer, unida, então o que acontece? Um confia no outro e no final parece que a escória está entre a gente. Como eles não falam português, é mais difícil ainda para se identificar.